Olá, aqui é Armando Levy da Future Press e eu estou aqui para falar sobre conteúdo persuasivo na sua comunicação online e também para mostrar algumas estratégias desse tipo de comunicação para você aplicar nos seus vídeos, no seu conteúdo em blog ou mesmo em redes sociais. Hoje em dia a gente vive um fenômeno muito interessante, surgiu uma coisa extraordinária que é a inteligência artificial, que apoia as ações de produção de conteúdo das pessoas e no entanto tem muita gente transformando isso num grande feirão. Eles te dizem, produza 20 vídeos em 2 minutos, produza 30 vídeos em 1 hora. Na verdade isso é uma grande balela, porque quando você aplica esse tipo de ferramenta sem ter muita noção do que você está fazendo ou para quem você está fazendo, o seu resultado vai continuar a ser pífio. Então não caia nessa conversa de produção de conteúdo em larga escala, porque hoje em dia com a comunicação tão segmentada como a proporcionada pelas redes sociais, você tem que ter muito em mente qual é o seu público para realmente fazer uma comunicação que tenha resultados. E quando a gente fala em público, conhecer o seu público, eu vou falar algumas coisas muito específicas para que você tenha em mente com o que você está lidando. Eu trouxe aqui um grande pesquisador, um grande autor de estudos de psicologia, com o Carl Jung, que em 1920, na década de 20 do século passado, ele fez um estudo extraordinário sobre as diferenças entre as pessoas. As pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, visões de mundo diferentes. E por conta disso, elas são atraídas por determinados tipos de comunicação. compreendeu a importância de conhecer esse assunto. Para ir direto ao ponto, o Jung, ele desenvolveu um estudo chamado Tipos Psicológicos, onde ele traz uma informação crucial. O ser humano, ele nasce com um tipo psicológico especificamente. Ou ele é introvertido, ou ele é extrovertido. Isso é fácil entender o que é. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano desenvolve funções psicológicas na primeira infância, dos 0 aos 6, 7 anos de idade. E essas funções psicológicas é justamente o que vão fazer o ser humano tão indiferente uns dos outros. E ele classificou essas funções em quatro tipos. Pensamento, que é uma pessoa extremamente racional, gosta de realidade, de pés no chão, regras, regulamentos. O sentimento, que é uma pessoa muito focada no emocional. Alegria, tristeza, euforia. É uma pessoa para a qual os sentimentos são muito importantes. Sensação, é uma pessoa muito pé no chão, realista. Ela se baseia pelos seus sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, é uma pessoa muito concreta e realista. Intuição, aí é o território do empreendedor. Uma pessoa criativa, cheia de ideias, que busca criar coisas novas a partir de intuição mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de um teste de perfil psicológico bem simples que ajuda na auto-reflexão. Você pode baixar, preencher e você vai compreender ali qual é o seu perfil. O que o Jung diz? Nós somos introvertidos ou extrovertidos conscientemente e também nós temos essas quatro funções psicológicas dentro de nós, dentro da nossa mente, né? Mas em níveis variados, em níveis diferentes, a gente vai ser mais uma coisa e menos outra. E é isso que torna as pessoas muito diferentes. Faz o teste que você vai entender um pouco esse fenômeno. Além disso, eu vou deixar um link para uma aula minha sobre esses perfis para você poder entender de uma forma mais abrangente o que eu estou falando em relação às diferentes pessoas e tipos psicológicos. Então, é claro, se você faz comunicação para uma pessoa com um perfil mais racional, mais centrado, mais pelo chão, mais realista, é uma coisa. Se você faz uma comunicação para pessoas mais emotivas, é outra coisa. Compreendeu o porquê da importância desse tema? Quando a gente fala de engajamento, para a pessoa se engajar com o conteúdo, não é qualquer conteúdo. Então, pensa bem, se você está fazendo um vídeo para cabeleireiros, para supermercados, para um site de moda, você sabe mais ou menos com que público você está falando. Então, você vai usar um pouco da emoção, um pouco da intuição, da criatividade. Mas se você está fazendo conteúdos para consultorias, associações, institutos, que é uma coisa mais séria, mais centrada, Então, você vai ter que ter uma abordagem mais pensamento, mais sensação. Compreendeu a importância de entender o seu público? Porque aí você vai produzir, sim, uma comunicação mais centrada em relação ao perfil dessas pessoas. Um detalhe importante que eu vou mostrar para vocês, nessa questão da produção de conteúdo que engaja, que atrai o cliente, o consumidor, é o livro desse sujeito, o John Steele, que ele lançou nos anos 90, onde ele prega a vitória da comunicação emocional em relação aos outros modelos de comunicação. O livro dele chama Verdades, Mentiras e Propaganda, onde ele defende um modelo de pesquisa específico, mais simples, mais objetivo, e também um conceito de comunicação mais centrado no apelo emocional. Então, olha só, mesmo quando a gente está lidando com pessoas mais racionais, mais centradas, o John Steele vai dizer que é legal você usar uma comunicação um pouco mais emocional, um pouco mais emotiva, para engajar essa pessoa. Mesmo que ela não tenha o emocional como seu perfil principal, ela tem lá um componente emocional no perfil dela, porque todos têm. Então, ele diz que a comunicação emocional é justamente aquela que tem um poder de engajamento maior. Pensa nisso, e eu vou mostrar dois exemplos aqui de comunicação para você entender um pouco esse fenômeno. Então, uma questão em relação aos vídeos, à produção de vídeos, é que você vai, nesse contexto dos vídeos, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, mesmo Instagram, Shorts, Reels, você tem que usar uma abordagem um pouco mais emocional, independente do público que você está lidando. Se é um público mais feminino, cabeleireiro, moda, então, a questão da emoção é muito importante. Se é um público mais de consultoria, mais de venda de infoprodutos, de conhecimento, aulas e palestras virtuais, mesmo que você tenha uma abordagem mais focada na realidade, no pensamento, no racional, você não pode deixar de lado os componentes emocionais. Então, olha só, o vídeo tem que ter uma abordagem um pouco mais emocional, um pouco mais sensacionalista, sensacional, para você atrair esse público. A gente sabe que os vídeos que a gente vai mais atrás, tem aquelas chamadas mais fortes, tem uma introdução forte, que você vai usar para atrair e manter a pessoa focada no seu vídeo. Então, na questão dos vídeos, a gente tem que usar, sim, um forte apelo emocional. Na questão do blog, muitas vezes falando do mesmo cliente, então, olha só, enquanto o vídeo tem uma abordagem um pouco mais emocional, o blog vai buscar um conteúdo um pouco mais racional, mais explicativo, com apresentações, mesmo, eventualmente, até aulas e palestras virtuais, para você deixar muito bem explicado para o cliente o que você tem a oferecer. E quando a gente fala de redes sociais, é óbvio, nós vamos ter aí, para você conseguir engajar o público, dependendo da rede social, uma abordagem mista, um pouco emocional, um pouco racional, eventualmente, até no mesmo conteúdo, seja um post escrito, seja um vídeo, seja um conteúdo infográfico, para que você consiga abarcar todo esse público que circula na rede social, com perfis ora emocionais, ora racionais, para que você possa atraí-lo para um website, para um vídeo, para uma palestra, para uma apresentação. Então, entendeu a importância do perfil da pessoa e da abordagem que você vai fazer para esses diferentes públicos em diferentes canais de comunicação? Então, vou falar um pouquinho de estratégia para a gente já encaminhar o encerramento do vídeo. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo dois links, um vídeo para um dono de um pet shopping em Foz do Iguaçu, o Borja, que ele criou vídeos muito engajadores, que tem milhões de visualizações. Esse vídeo que eu vou mostrar nesse link, tem mais de 3 milhões e meio de visualizações, onde ele mostra como é que ele dá banho num pitbull que tem o nome de Kral Drogo, que é um cliente, desde o bebezinho, do pet shop dele. Você vai ver uma abordagem bem humorada, entusiasmada, vibrante, ou seja, bem emocional, justamente para atrair esse público que gosta de pets, de animais e que às vezes se comove com vídeos de resgate de cachorros. Então, ele tem uma abordagem sob medida para um público mais emocional. Nós vamos ter também um link, dentro dessa questão de estratégia, de um vídeo da Pipe Drive, que é uma empresa de CRM, na nuvem, onde ele vai te mostrar de uma forma bem racional, bem sensação, bem pé no chão, o que um sistema de CRM precisa ter para atender o público de pequenas e médias empresas. Então, você vai ver duas estratégias de comunicação bem diferentes com foco em públicos bem diferentes. Não esquece disso, porque, primeiro, você precisa identificar seu público para, então, começar a pensar em que tipo de conteúdo você vai produzir para engajar essas pessoas, seja em vídeos, seja no blog, seja nas redes sociais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu nome é Armando Levy, da Future Press. Pode entrar em contato, que a gente tem muito a discutir sobre esse tema e mostrar variações de comunicação que são, sim, muito persuasivas engajadas, engajantes, que, se você agregar a isso um processo de comunicação marketing orgânico e marketing pago, você torna esses vídeos muito fortes em sua comunicação diária com o seu público. Ok? Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo. Um abraço Legenda Adriana Zanotto